Simbora, meu povo, uma apaixonada festa prossegue Vem o grande cavaleiro Osmar Augusto dos Santos É o filho da dona Maria Helena do seu Flávio Augusto Vai decolhar num cavalo violento, uma máquina pesada Cavalo Balu, cavalo Balu, uma raça em grande quarto de milha É cavalo que deu campeão em caixa, marmocoque, tararé Cavalo no tropeiro do vinguinho de fardura Vai embora Flávio Augusto, quem tem confiança na Rosentis Porém, em qualquer altura, cavalo tem trinta e cinco anos Há dezesseis anos de rodeio, dezesseis motos, ganha quatro automóveis Abra aqui, eu quero ver, abre a porteira da Jô Vai embora, vai com Deus e Nossa Senhora Sensacional, meu povo, barbaridade, mão no metrão Osmar Augusto do céu, pode pegar Abito, doutor Edson, uma tesoura com firma da razão E aí, Loura, casa é comigo, que eu te dou casa e abrigo Só não dou aquilo que eu dou pra Moreninha Safadinha escondido Aqui sim, Chezinha Moreninha Safadinha, diz pra mim que você quer Diz pra mim agora, Moreninha Safadinha, se quer ser minha mulher Bem, chegou a hora Vira e mexe, mexe, vira, você cruza o meu caminho Com aquele shortinho Vira e mexe, mexe, vira, você gruda no meu pé É que nem chulé Vou no baile, você fica rebolando em minha frente Me provoca minha tiça de blusinha transparente Que shortinho, coladinho, que é quebrando sem parar Qualquer dia eu enlouqueço e você vai ter que me dar Safado Baixa, nego, dá beijo na boca Que coisa mais louca a Moreninha tem Gentinho, safado, gostoso e manhoso Cafuné na nuca, ela faz muito bem Baixa, nego, amando o umbigo Mexendo comigo com a minha paixão Fazendo seu jogo, queimando meu fogo Deixando o perigo no meu coração Ai, ai, ai Moreninha, safadinha, diz pra mim que você quer Diz pra mim agora Moreninha, safadinha, se quer ser minha mulher Vem, chegou a hora Vira e mexe, mexe, vira, você cruza o meu caminho Com aquele shortinho Vira e mexe, mexe, vira, você gruda no meu pé É que nem chulé Vou no baile, você fica rebolando em minha frente Me provoca minha tiça de blusinha transparente E shortinho, coladinho, requebrando sem parar Qualquer dia eu enlouqueço e você vai ter que me dar Baixa, nego, dá beijo na boca Que coisa mais louca a Moreninha tem Gentinho, safado, gostoso e manhoso Cafuné na nuca, ela faz muito bem Baixa, nego, amando o umbigo Mexendo comigo, queimando o meu corpo Deixando em perigo o meu coração Baixa, nego, dá beijo na boca Que coisa mais louca a Moreninha tem Gentinho, safado, gostoso e manhoso Cafuné na nuca, ela faz muito bem Baixa, nego, amando o umbigo Mexendo comigo, queimando o meu corpo Fazendo em perigo o meu corpo Deixando em perigo o meu coração